No início do jornal, a Kelly trouxe informações aí a respeito do início das aulas na Rede Municipal de Ensino. A Kelly volta agora na nossa programação trazendo informações sobre a segunda etapa de pré-matrícula para a Rede Municipal de Ensino. A Kelly tem mais detalhes. Com o anúncio da volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, é importante então que os pais fiquem atentos quanto às datas para as matrículas e transferências de alunos. A segunda etapa para esse procedimento, para esses procedimentos, encerra no próximo dia 31 de janeiro. E quem realizar a pré-matrícula nesse período só terá a confirmação no dia 4 de fevereiro, a chamada então lista de designação. Mas haverá ainda a última etapa, que é a terceira etapa de pré-matrícula, que começa no dia 1º de fevereiro. Após 5 dias dessa data, o estudante vai receber a confirmação da matrícula e, no caso, se for um pedido de transferência também. É importante dizer que esses procedimentos podem ser feitos pela internet no site da Prefeitura de Três Lagoas. Lá tem um link explicando o passo a passo. Você também pode conferir esse link no nosso portal, o jpnews.com.br. Mas, se ainda há alguma dúvida, a Secretaria Municipal de Educação informou que a pessoa poderá ir pessoalmente até a central de matrículas, que fica na sede da Secretaria. Eu volto aos estúdios.